Uma pesquisa inédita do IBGE, divulgada hoje, mede e acompanha o setor de serviços no país. De acordo com o levantamento, todas as unidades da federação apresentaram crescimento do setor. Patchwork é o nome do trabalho artesanal que costurando retalhos de tecidos coloridos dá forma a colchas, almofadas, panos de prato e outras peças. No ateliê em Brasília, Cláudia ensina a técnica a 35 alunas e quando consegue tempo entre uma aula e outra, ela mesma produz algum material que vende em feiras. O negócio começou cinco anos atrás com um capital bem pequeno, 3 mil reais. Mas Cláudia conta que com a ajuda do Sebrae, o movimento cresceu e ela já pensa em ampliar a loja. Houve um crescimento, sei lá, 200%. Trabalhava sozinha, fiquei três anos e três meses fazendo faxina, fazendo cafezinho, dando aula, vendendo material, tudo ao mesmo tempo. Aí depois, passaram três anos e três meses, eu contratei uma funcionária. E hoje, em abril do ano que vem, faz seis anos que eu estou aqui. E é bem satisfatório. Graças a Deus, estou bem feliz. O ateliê de Cláudia faz parte de um segmento, o setor de serviços, que registrou um aumento de receita de 8,5% entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano. O destaque foi o ramo de alojamento e alimentação, que cresceu mais de 10%. Os fatores que estão aqui dentro estão muito claros, ou seja, eu tive crescimento de salários nos últimos anos, eles se manifestam nesses valores, né? A atividade urbana continua, continua a demanda por transportes, continua a demanda por alimento, continua a demanda por habitação, continua a demanda por armazenamento. Então, esse conjunto, ele é um conjunto dinâmico dentro da economia brasileira. De cada 10 trabalhadores brasileiros, seis estão empregados no setor de serviços. De acordo com o IBGE, o segmento vem ganhando importância na economia brasileira. Uma economia, quando ela se moderniza, ele é o setor que, na verdade, ele mais representa, mais peso ele tem na formação do PIB, porque as sociedades se tornam mais urbanizadas. Então, quando elas se tornam mais urbanizadas, mais serviços são requeridos. Então, quando elas se tornam mais urbanizadas, elas se tornam mais urbanizadas.